A câmera fica, né? A câmera fica... A câmera fica... Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí